Aqui no 027 O Mero Costa tocando já sabe né Pega a visão mano, tá começando aquelas crucãs que hoje já tão ligado Salseiro, Munevoeira, essa aqui vai tocar na ambulância A Vistossa bebendo água, aqui seu podcast 004, meu mano Mero Costa É, meu filho, vai tomar calcinha Aí, o pique é esse aqui Aquelas coisas né, coisas é mais pra frente Acompanha o grave, solta Ai amiga, quem foi que eu rebolo olhando pra você? Ela chegou pra mim, perguntou onde fica o bari do Bero O bari do Bero Costa fica onde? Falei meu bem, vem que vem Vem na direita, tu pega reta Vem cá chega, cê cai no pau Vem na direita, tu pega reta Vem cá chega, tu cai no pau Vem cá chega, vem cá chega, cai no pau Vem cá chega, tu cai no pau Vem cá chega, tu pega reta Sai de casa e volta em cedo Eu vou fazer você esquecer seu rei Brota em vitória que vai ficar bom E ela quer sentar, queijo dela, esse dia só perde a mão E ela quer roubar, quer visar, quer sentar para o meu irmão E o vento que eu falei que ia chegar só vir, onde tu tá sentado e a mão é talvez Mas ela quer sentar, quer sentar, desce Ela quer andar de reneguei, sai de casa e volta em cedo Eu vou fazer você ser seu rei, brota em vitória que vai ficar bom E ela quer sentar, quer jogar, desce de outro pé na mão E ela quer roubar, quer visar, quer sentar para o meu irmão E o vento que eu falei que ia chegar só vir, onde tu tá sentado e a mão é talvez Mas ela quer sentar, quer sentar, desce de outro pé na mão Eu vou fazer você ser, eu vou fazer você ser, eu preciso Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Tocar, 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 chegar É um tal do trepa, 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 trepa O lança do bordo faz subir fumaça Vou serrar na peça igual que camufada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa nos caras de tralha Joga pra tropa nos caras de tralha Joga pra tropa nos caras de tralha Ela joga pra tropa nos caras de tralha Você é que nós dois namora, porque nós fica direto Você é que nós dois namora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente É só um lance, sem romance um papilero 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 Ela faz horrores pra xereca dela 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 E bota pra fuder E bota, 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 bota E fuder, 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 fuder E bota pra fuder Marielo não te ama Gente pra você Só trouxe e não lança Só pra fuder quem comeu Pero Costa não te ama Gente pra você Só trouxe e não lança Só pra fuder quem comeu Lá coisa, vai nem fome da tropa Cabelo na régua tomo de serosa Lá coisa, vai nem fome da tropa Cabelo na régua tomo de serosa Ela quer o carielo que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Ela quer o carielo que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Ela quer o garoto que faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Calma na corte, toma um firme e forte Cabeu, cabelo, na bala e eu destaqueo o bigode E ela só... Tô de fute, 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 eu fudei com o Jum Se eu já tô, eu já tô, eu já tô, eu já tô de loja Agora sim, prova 2027 Tento da evoque prada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, ponta no minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, merda, eu já revoco prada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, ponta no minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, merda, eu já revoco prada Tocando os cobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da palma, não esmete, marcha Se o fã nasce, tromba, nas melhores e voada E tu faz stories, portando o minho aglopado Ela pensa na e-mail no trabalho Ela sonha comigo, turmito Ela tenta tirar, mano, saio Viciou no leitinho, margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Bapa no rosto, soquinho, gostoso Safado, gostoso, do céu Eu tô na boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Bapa no rosto, soquinho, gostoso Safado, gostoso, do céu Eu tô na boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Bapa no rosto, soquinho, gostoso Safado, gostoso, do céu Pero Costa é sete Cari ela é sete Comendo as patricinhas Blogueirinha da internet FB é sete Nossa tropa é sete Comendo as patricinhas Blogueirinha da internet Aleixande, ALEicespo A Boys Tatu, a threw, history Tatu, a threw, history Karim asked A Donut Alex이 Tupo A putain Tatu, a threw, history Launch Qui Pagarinho Qui Pagarinho Qui Pagarinho Qui Pagarinho Qui Pagarinho E ela pequena Mars Rosário Que tá de boca na cintura Então sai no menor Tá no menor, tá no menor Então só, 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 só No menor Você tem que tentar na piroca de marginal ULALAL Quer me dar, você tinha que tentar na piroca de marginal Várias posições Se você quer um pet É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Você que pediu Safada Essa aqui é a party Feta Essa aqui é a party Feta Na ponta do pente tu passa buceta Na ponta do pente tu passa buceta Na ponta do pente tu passa buceta Vai, vai Vai, vai Em vitória Não tem fim Ela quer sentar pro bero E sentar para o bimbau Bal Ela quer sentar pro bero Ela quer sentar pro bero E sentar para o bimbau Brota no bero Brota no baile do bero E desce de copa na mão Desce, 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 desce Vem travando forte Vem, 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 vem Agora vem se envolve Desce, 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 desce Vem travando forte Vem, 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 vem Agora vem se envolve Vem, 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 vem Vem, vem, vem Descendo forte Vem, 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 vem Dona bero Taca lá no baile Fé que ela desce Que a bunda faz a posição Dona bero Taca lá no baile Fé que ela desce Que a bunda faz a posição Vai, vai lá com a bunda no chão Ah, vai estraga a bunda no chão Vai, vai lá com a bunda no chão Ah, vai estraga a bunda no chão Vai, vai lá com a bunda no chão Ah, vai estraga a bunda no chão Dona bero Ela toca lá no baile, vai quem ela desce que a bunda fazendo a punição Vai, 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 vai Ela quer sentar pro bero e sentar para o bimbau Ela quer sentar pro bero e sentar para o bimbau Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no EG, vou te liberar pra subir e descer Que te dá, não te trato, não é só que tu mais ainda Todas as amigas, só sentada preferida Nova da rotiça, mexe e vem por cima Vai, vai ter que descer, eu vou me segurar Se te não me encara, se não vou me apasionar Não solte você, a luz do ar e as estrelas pontam a se amar Vai, vai ter que descer, eu vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não solte você, a luz do ar e as estrelas pontam a se amar Alô? Poderia falar com o Pero Costa? Atendeu a ligação, chamou de coração Falei que tava no serrão, de copão na mão Mas eu não nego ela no ai ai No auge do tesão, dizendo sou sua É que eu vou piar no morro, desço com o papai E eu vou te provocar de novo, sabe até onde cê vai Falo pras amigas que não são gostoso Deixo o quarto pegando fogo Pegando fogo Então para, analisar Jogando o bundão pro pai Ainda acabou, já quero mais Então para, analisar Não tá dando mais, joga o bundão pro pai Joga o bundão pro pai Joga o bundão pro pai Faz assim mozão, deixa eu botar em você Eu sei como fazer, depois a gente vê E é sem complicação, não vai brigar pra quê? Se é só nesse bundão, que eu vou querer bater Em dia em que eu te vi pelada Eu disse amor, eu não quero mais nada Só foi sequência de balançada Você jogou a varinha na garrafa Ferraza Sequência de vapor, sequência de vapor, sequência de vapor Dentro desse quarto, o clima ficou quente, exame o vapor A fumaça dos copos misturando com esse paquete O aroma do chuve, pedreiro na sua pele trazendo Eu disse, tá aqui pro seu cheiro Tive de cantinho, vai, eu tive que ser ligeiro Eu vi você cortando o cara que chegou primeiro Tava conversando com ele, mas olhando pra mim Isso é coisa de bandida, mas eu gosto assim Faz assim mozão, deixa eu botar em você Eu sei como fazer, depois a gente vê E é sem complicação, dor vai brigar pra quê? Se é só nesse bundão, que eu vou querer bater Uh, 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 dia em que eu te vi pelada Eu disse amor, eu não quero mais nada Só foi sequência de balançada Você jogou a varinha na garrafa Ferraza Sequência de vapor, sequência de vapor, sequência de vapor Dentro desse quarto, o clima ficou quente Exalando o vapor A fumaça dos copos misturando com esse paquete O aroma do chuve, pedreiro na sua pele Trazendo destaque pro seu cheiro Tive de cantinho, vai, eu tive que ser ligeiro Eu vi você cortando o cara que chegou primeiro Tava conversando com ele, mas olhando pra mim Isso é coisa de bandida, mas eu gosto assim Faz assim mozão, deixa eu botar em você Eu sei como fazer, depois a gente vê E é sem complicação, não vai brigar pra quê? Se é só nesse bundão, que eu vou querer bater